E aí, cara, naquela época Surgiu cada bizarrice Cara, surgiu um cara Com um certificado de boxe francês Com uma medalha De um campeonato de boxe francês Eu pedi um vídeo Me manda um vídeo dessa luta aí Não tem Um cara que apareceu De prajé de preto De uma equipe Que nunca veio aqui em Terezinha O cara nunca saiu de Terezinha Aí eu quero Tipo, são certas coisas Que eu condeno Sim, sim